Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as calanchuês, também conhecidas como calandivas ou flor da fortuna, tá? Também tem outros nomes aí espalhados pelo Brasil. Essa calanchuê aqui, ela é uma planta que ela traz boas energias, assim como é o caso do bambu da sorte. Por isso que a gente chama ela também de flor da fortuna, tá? Essa planta aqui, ela significa prosperidade e abundância, e é muito fácil para você cuidar e ter aí na sua casa. A calanchuê é uma planta maravilhosa, como está dando para vocês verem, ela existe uma infinidade de coloração. Aqui em casa eu tenho seis cores diferentes e ela tem as folhas, como está dando para vocês verem aí, as folhas serilhadas, tá? Uma planta bem fácil para você cultivar e você ter aí na sua casa. A origem da calanchuê, ela é africana, tá? E ela tem essas colorações maravilhosas, como dá para vocês perceberem aqui. Aqui em casa eu amo tanto essa plantinha, que eu tenho mais de 20 vasos com ela, tá? Alguns espalhados assim em vaso e outras também plantadas diretamente na terra. Como que a gente vai cuidar dessa plantinha, eu vou falar para vocês agora. Como a calanchuê é um tipo de suculenta, ela acaba armazenando água, tanto nas folhas dela, como também nas hastes dela, tá? Então, você tem que tomar bastante cuidado com as regras dessa planta aqui. Essa planta, ela suporta a falta de água, tá? Mas ela não gosta também que o solo dela esteja muito encharcado. Você usa um solo bem drenável, tá? E rega ela no verão duas vezes por semana e no inverno uma vez por semana. Outra coisa que você tem que tomar bastante cuidado é com a adubação. A adubação dessa planta deve ser feita uma vez ao ano. Só que muita gente diz, ai, eu adubei a minha plantinha e mesmo assim ela está morrendo. Se não for pela água, você tem que tomar bastante cuidado com algumas ervas daninhas que nascem aqui. Então, você arranca, não deixa se ela estiver em vaso, porque essas ervas daninhas vão começar a drenar a energia do solo e aí não vai adubação para a sua planta. Então, você toma bastante cuidado quando você tiver uma plantinha para arrancar as ervas daninhas, porque muita gente não faz isso e o adubo que coloca na plantinha vai toda para o matinho, tá? Então, você tem que ter bastante cuidado com isso também. Eu tenho aqui em casa, pessoal, nessa cor amarela. Também tenho com a cor branca. Essa daqui que é mais puxada para um lilásinho. Alaranjada. Essa daqui é um rosinha bem clarinho. Em vaso, ela ainda não abriu as flores, mas eu vou mostrar para vocês uma imagem de uma que eu tenho plantada na terra que já está com as folhinhas todas abertas, tá? E também tenho essa vermelha aqui que está nesse vaso. Tem outro vaso ali, tem outro vaso grande lá na frente de casa. Então, ela tem colorações lindas, maravilhosas, para você compor uma decoração no seu jardim ou também dentro da sua casa. Se você for ter essa plantinha dentro de casa, aí você deixa ela perto da janela, tá? Porque essa plantinha, ela gosta de locais bem ensolarados. Eu deixo as minhas plantinhas no sol, que pegue antes das 11 horas e depois das 3 horas da tarde, porque o sol entre as 11 horas e as 3 horas, eu acho muito forte para essa plantinha, tá? Por isso que elas estão todas bonitas e todas saudáveis. As flores da calanchoe, elas começam ali no início do inverno e elas terminam ali no fim da primavera. Então, a sua casa vai ficar com essa coloração maravilhosa durante esses meses. Mas ela também pode florescer em outros meses, se você tiver um cuidado com ela, tá? Isso eu vou falar em outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, quais os cuidados que você deve ter para que a sua calanchoe floresça em outras épocas do ano. Eu falei sobre a adubação dessa planta, que deve ser feita uma vez ao ano. E como que deve ser feita a adubação dessa planta? Você pode utilizar o NPK, farinha de osso, você também pode utilizar a cinza do fogão, desde que a lenha que você tenha queimado não seja pintada, tá? Pessoal, isso é bem importante, não seja tratada também, seja uma lenha comum do mato. Outra coisa que você também pode utilizar é a mamona para adubar a sua plantinha e ela ficar bem bonita. Quando a sua calanchoe estiverem com flores secas, você vai vir aqui e vai remover somente as florzinhas que estiverem secas. Se tiver folha também seca, você remove somente as folhas. Eu deixei uma aqui com algumas folhas que estão secas agora no inverno, que ela acabou queimando para mostrar para vocês. Então, se você quiser a sua planta bem saudável, você vem aqui, remove essas folhas que estiverem doentes, estiverem secas e também remove as florzinhas que estiverem secas e faz uma limpeza na sua planta, que aí a sua planta vai ficar sempre saudável. Se você quiser fazer muda dessa planta aqui, existe dois jeitos de você fazer muda de um jeito bem fácil, tá? Ou através de galhos, que você simplesmente arranca e introduz aqui no solo, né? Rega a sua plantinha normalmente e em poucos dias ele vai estar enraizado. Ou também através das folhas, tá? Você destaca a folha bem rente à planta, como é o caso desse daqui. E você pode, não precisa enfiar na terra, tá? Você pode só colocar assim, encostado sobre a terra, por cima e deixa ali que em poucos dias também vai começar a enraizar. Só vai demorar um pouquinho mais para começar a sair o brotinho dela, tá? Mas ela vai enraizar bem rapidinho e você vai ter a sua planta bem saudável e bem bonita como essas aqui. E aí Obrigado.